Eu progredi, desprogredi, mas foi pra uma melhora E quando eu estourar eu vou lançar uma melhor Eu progredi, desprogredi, mas foi pra uma melhora E quando eu estourar eu vou lançar uma melhor Só a dor chega de passar sufoco, tô dentro da favela Hoje nós vai lembrar dos olhê de bicicleta Porque antigamente não tinha um real no bolso Tava desempregado e pra uma trabalho usava osso E pra ganhar dinheiro eu ia por sinal Vender umas balinha e a água natural Quando chegava tarde pra Deus agradecer Obrigado por tudo, tô indo de corto com a minha rainha Quando chegava em casa, era mó alegria Dava um abraço na coroa, num pivete na gafinha Graças a Deus eles tão bem, eu vou voltar pra minha rotina Vou voltar pro meu trabalho e ganhar o pão de cada dia Eu sem lutar não há vitória, eu sem vitória não há conquistar Sempre mantendo foco e fé em Deus que uma hora a estrela abriu Eu progredi, desprogredi, mas foi pra uma melhora E quando eu estourar eu vou lançar uma melhor Quando chegava tarde pra Deus agradecer Obrigado por tudo, tô indo de corto com a minha rainha Quando chegava em casa, era mó alegria Dava um abraço na coroa, num pivete na gafinha Graças a Deus eles tão bem, eu vou voltar pra minha rotina Vou voltar pro meu trabalho e ganhar o pão de cada dia Eu sem lutar não há vitória, eu sem vitória não há conquistar Sempre mantendo foco e fé em Deus que uma hora a estrela abriu Eu progredi, desprogredi, mas foi pra uma melhora E quando eu estourar eu vou lançar uma melhora Eu progredi, desprogredi, mas foi pra uma melhora E quando eu estourar eu vou lançar uma melhora Eu tô chegando e passando fogo DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas